Música Começamos a nos reunir na condição de amigos, de nos aproximar, de criar um laço de amizade, porque as várias atividades do serviço pastoral acabam tomando muito tempo e a gente acaba não se relacionando com outros líderes, com outros pastores da cidade. Era um pequeno grupo no começo de cinco ou seis pastores e eu fui convidado para participar da segunda reunião. Eu participei na casa, no apartamento, na época de um dos pastores, né? E um momento muito gostoso, muito precioso, porque já existiam outros conselhos de pastores em várias partes do Brasil e não existia aqui ainda. Então a ideia era trazer para a Criciúma para que essa ideia frutificasse aqui. Música O corpo que ele havia ganho ao longo dos anos levava ele também a enfrentar as demandas sociais. Para isso nós tínhamos que estar rigorosamente segundo os padrões legais. Para tanto a gente organizou uma assembleia, fizemos todos os trâmites legais e hoje o Conselho de Ministros e Pastores Evangélicos aqui do sul de Santa Catarina, o Compev Sul, é uma entidade regularmente registrada, com CNPJ, estabelecida. Temos um escritório aqui no centro da cidade, aqui em Criciúma. E tudo isso pelo fato de entendermos que o Conselho precisa fazer essa conversa com a sociedade. Música Quando você consegue respeitar a diferença do outro, você encontra uma via de acesso para uma amizade, para uma comunhão, para um crescimento, para uma reciprocidade de relações. Apesar da diversidade de opiniões e pensamentos. Há diversidade nisso, mas há unidade na fé, daquele que nos orienta a caminharmos juntos para sermos melhores. Aquilo que nos une é muito maior do que qualquer coisa que possa nos dividir. Aquilo que nos une é o amor de Deus, aquilo que nos une é a missão que Deus deu a cada pastor, aquilo que nos une é a palavra de Deus, única regra de fé e prática. A partir desse pensamento, então fica fácil, podemos assim dizer, estarmos juntos e compartilhar aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós temos ideias diferentes, nós trabalhamos de maneira diferente, mas nós temos um ponto em comum. Todos nós cremos na mesma Bíblia, no mesmo Evangelho, propagamos o mesmo reino. Então, o que foi o objetivo das reuniões do Compev? Para que nós nos relacionássemos, nos conhecêssemos melhor. As demandas sociais que crescem, principalmente no seio da família. E nós, como líderes, e trabalhamos dia a dia com as famílias aqui em Criciúme, na região sul, sabemos que a interação entre os líderes permite que cada pastor, dentro da sua visão específica de ministério, mas compartilhando uma visão maior de reino, possa também trazer uma resposta a essa demanda. Então, além do ganho natural para o líder, para o pastor e para a pastora, também é um ganho para a sociedade. Estar focado na necessidade social é algo que já aprendemos com Cristo Jesus. Percebemos que nos seus dias não haviam igrejas, haviam sinagogas, haviam sacerdotes, mas não havia uma multiplicação de tudo isso. Percebemos também que Jesus Cristo de Nazaré, na trajetória do desenvolvimento ministerial dele, teve sempre algum ponto da sociedade que nós, como Conselho de Pastores, representando igrejas, temos procurado nos inserir dentro da sociedade, respeitando cada segmento, entendendo a procedência de cada um deles e nos adequando a eles, temperando suas ações com a fé cristã e trazendo paz, amor e equilíbrio dentro do contexto social. Em função dessa primeira reunião, nós tivemos a alegria de fazer a primeira marcha para Jesus, que discorreu ali pela rua Henrique Laje, saindo do então estacionamento do Angelone, e viemos até a Praça Nereu Ramos. Foi um evento que marcou o início da reunião dos Conselhos de Pastores, ainda que a marcha ou qualquer outro evento não é o principal objetivo. Foi a participação dos pastores em tratar e cuidar de problema que surgiu de repente com algum dos pastores por ocasião de enfermidade, por ocasião de um problema familiar, e que nós nos reunimos, tá? E fizemos, ajudamos, entendeu? Isso foi uma coisa que me tocou profundamente, porque eu também passei por um período em que eu tive problema de enfermidade na minha família, e eu vi a preocupação dos meus colegas. Nós nos tornamos, nessas reuniões, muito mais do que apenas colegas de ministério. Alguns de nós, não todos, lógico, né? Mas alguns de nós se tornaram amigos, íntimos. Primeiro, e antes de qualquer coisa, aquilo que nos norteia é a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho é muito mais do que um proselitismo de uma religião. A proclamação do Evangelho é a declaração da boa notícia, que é a notícia do quê? De que toda criatura pode sonar filho de Deus e, assim, usufruir, ser beneficiado dentro desse status. É muito mais do que uma entidade formalmente organizada, e ela está preparada hoje, pros próximos anos, pra que ela estabeleça cada vez mais essa interação com a comunidade, com as famílias, falando uma linguagem acessível, que comunique com as pessoas e que nós possamos proclamar as boas novas a cada cidadão aqui da região sul. Atualmente, o maior desafio, além daquele que deu início à nossa conversa, ou seja, manter a unidade e a comunhão entre os pastores, é ser alguém relevante na continuidade de uma história que se traduz há 25 anos. Muitos escreveram parte da história, outros viraram página da história. Eu espero, dentro desse meu mandato, escrever mais um pouco da história, se possível, até mesmo alterar uma página para que aquilo que deu início tenha senso de continuidade.